Música É meu amigo vascaíno, dia tarde quentíssima no Vasco da Gama, o Vasco pede impugnação do jogo contra a equipe do Fluminense, o jogo pode ser anulado, a gente vai explicar aqui no nosso vídeo O Vasco teve um dia de queda de braço com a Ferdi também no tocante a situação de arbitragem, simplesmente o Vasco fez um pedido para ter um árbitro FIFA fora do Rio de Janeiro, o pedido foi negado, o Vasco pode nem colocar time aí em campo A escalação do árbitro aí na festa não agradou, esse jogo do Botafogo já está dando o que falar, o Botafogo inclusive já vai até colocar um time reserva aí, pode colocar um time reserva E a gente vai falar sobre a questão de reforço, a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai inverter, a gente vai começar falando sobre a situação de reforço E a gente vai seguindo paulatinamente a nossa palma, peço a você que não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e bora para o vídeo Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre a situação envolvendo reforço do Vasco da Gama Começar aqui pelo nosso volante, pelo Esforza, tá? O Vasco ainda não recebeu as documentações aí do Esforza O Esforza estará disponível apenas para o jogo contra a equipe do Volta Redonda Não vai a campo neste domingo Porém, o Esforza hoje esteve em São Januário para fazer aquela foto, né? De apresentação e simplesmente como a criançada gosta desse jogador Vamos colocar aqui as imagens do Esforza lá em São Januário, para a galera poder ver Bacana essa interação, né? Pelo que a gente viu ali, parece que o Esforza vai jogar com a camisa 20, né? Do Vasco da Gama E a criançada ali já gritando o nome dele Vai dar certo no Vasco da Gama Outras situações que a gente passa para vocês É sobre a situação aí de outros atletas Como, por exemplo, a situação do Gustavo Silva Jogador que foi sondado aí pelo Vasco da Gama, certo? É atacante aí do Corinthians Houve uma sondagem aí do Vasco da Gama A gente reintera essa situação A gente foi buscar isso na parte da manhã Assim como a situação do jogador Gabriel do Internacional Rolante de 31 anos O nome está aí na mesa Aí da 777 Para dar aval ou não para a contratação do atleta O nome agradou aí ao nosso treinador O bravo Ramon Dias, né? O Ramon Dias que gostou da contratação Deu aí o aval para poder contratar o atleta Bom, e pegou a gente hoje de surpresa também Para finalizar a situação aqui falando de reforços Foi a situação do Vargas, né? Porque o Vargas novamente foi aí especulado no dia de hoje No Vasco da Gama Um jogador que já tinha tido um veto ali da 7777 Por ser um jogador com uma faixa etária muito alta, né? Mas hoje novamente volta o nome do Vargas Lá do Galo aqui no Gigante da Polícia, tá? Bom, passada aí a situação envolvendo reforços A gente fala aqui sobre a treta entre o Vasco da Gama e a FED Pessoal, o Vasco fez uma solicitação De uma arbitragem de fora do Rio de Janeiro E com um selo FIFA nessa tarde E o que que acontece? A CBF, perdão, a FED A FED simplesmente falou que o pedido do Vasco é descabido Foi isso que falou Mesmo o Vasco sendo roubado em quatro partidas consecutivas O pedido do Vasco seria descabido A FED escalou aí o Wagner do Nascimento Magalhães Para essa partida E o Vasco não gostou da escalação desse A Do Wagner do Nascimento Magalhães E aí o que que acontece? O nosso velho conhecido O Grigio Nunes de Sá Será o VAR da partida E o seguinte O Vasco só tá nesse campeonato Por conta da Copa do Brasil Senão o Vasco E simplesmente O Vasco precisa se classificar entre os quatro primeiros Senão o Vasco E nem pra campo ali Tá? Porque é uma situação que tá Colocando Descontentamento aí No Vasco ainda Pra quem não tá lembrado De quem é esse árbitro O Wagner do Nascimento Magalhães Aliás, é esse aqui Vou colocar a foto dele Um árbitro aí Que já prejudicou o Vasco Em algumas ocasiões também Outra carniça Outra carniça Esse aqui é o árbitro FIFA Do Rio de Janeiro O Vasco não gostou do pedido dele Bom Da escalação dele E aí Agora na parte da tarde Eu tinha falado isso pra vocês No pós-jogo Contra o Fluminense O Vasco Entrou com o pedido de impugnação No jogo contra a equipe do Fluminense Olá, Leandro O que que isso significa dizer? Certo? Que o jogo entre Vasco da Gama E Fluminense Pode ser anulado O Vasco entrou no TJD Tá? E é claro Que há uma influência Muito grande Por parte agora Do Paulo Salomão Que foi presidente Durante os tempos Do STJD Que é uma esfera Até superior Ao TJD Então, gente O Vasco Protocola O pedido Pra anulação Pra impugnar O jogo Contra a equipe do Fluminense Alegando Que houve Erro de direito Ali na partida Tá? Ó E o Vasco Solta uma nota Certo? Aqui, ó Dizendo o seguinte Ó Os erros de direito Que vem sendo praticados De forma sistemática Pela arbitragem São graves Dando conta De um desconhecimento Dos protocolos E regras Do futebol Tá? Parece aí Que o Vasco Vai juntar Aí Toda A As imagens Dos jogos Também Que o Vasco Foi Subtraído Que o Vasco Foi roubado E Quem tá Monitorando Essa situação É A Presidente Advogada Da SAP Aí, né Que é A Gisele Cabrera Ela que é Responsável Pelo corpo Jurídico Da Vasco SAP Então é o seguinte A gente Desta situação Pra vocês Jogo Contra o Botafogo Tenso Abitrade Que o Vasco Não escolheu Passamos Pra vocês Aqui Que o jogo Do Fluminense Pode ser Impugnado Anulado E toda a situação Envolvendo reforços Dia quente Agradeço Pela sua atenção Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Valeu Tchau 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 Tchau